No disco mágico 2, a gente tem valores diferentes para fazer a soma de 2 em 2, de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5. Aqui a gente pode mudar também o valor da quantidade que vamos lançar no tabuleiro, tá? Para aumentar aí o número e a contagem nas possibilidades de jogo, tá bom? Vamos lá, o primeiro jogador vai fazer o lançamento e colocar aqui. Então, veja, são 2, tá? 3 aqui no laranja e 1 no 5, que é o azul. O segundo jogador vai fazer o mesmo e 1 caiu para fora. Esse aqui, esse tá muito dividido, né? Esse aqui tá mais para cá, esse também tá mais para cá. Esse aqui para cá. Pronto, vamos lá. 3 no laranja e 2 aqui no número 4. Agora, a criança vai ter que calcular esses valores, vamos ter que contar. Você pode trazer para ela alguns objetos de contagem, como as fichas. Ela pode usar um tabuleiro aqui, ó, tá? Para fazer a marcação usando uma caneta. E aí ela pode ir marcando, como ela preferir, tá? Se quiser dar essa oportunidade para a criança, a gente precisa observar como ela faz esses registros para conseguir. Se ela consegue fazer um cálculo mental, por exemplo. Se ela vai fazendo assim, ó. Tá? Neste caso. Ou se ainda ela consegue fazer... Opa, que faltou aqui. Tá? Esqueci de marcar a coisa. Aqui do lado. Ou se ela vai fazer isso aqui, ó. E aí ela pode... 4 aqui. Tá? Ou mais 5. Certo? E aqui a mesma coisa. Serve para ver como que a criança... Quais são as estratégias que a criança utiliza para chegar nesse resultado. Certo? Ou se ela vai usar 3, 3, 4. Então, aqui 9. Aqui 8. 9 com 8. Certo? Você pode dar a oportunidade para a criança expressar a maneira como ela utiliza... Como ela faz... Como ela cria essas estratégias para chegar nesse resultado. Independente da maneira como ela faz isso. Se no cálculo mental. Se fazendo as operações. Ou se criando essas estratégias, tá? Que são válidas também. Usando as marcações, né? Com os pauzinhos, com pontinhos, né? Ou com as fichas de contagem. Ou fazendo dessa maneira aqui. Que são algumas das possibilidades que pode ocorrer, tá? Nesse momento de exploração do material. E aqui a gente vai comparar a pontuação e ver quem teve o maior ponto para ver quem foi o vencedor. Certo? Na próxima aula tem mais um vídeo mostrando um outro recurso matemático para você incluir na rotina da criança. Para que ela possa aprender, brincar, se divertir e se desenvolver.